Esse dia eu vou falar Vai, gente, vai Tem um dia a voltar Vem buscar a sua igreja Deus Jesus Deus Jesus Volverá Toda a terra estremecer Vou criar a sua partida Deus Jesus Deus Jesus Minha vida Nosso maldo Ele carregou Nosso seu amor Nosso Deus Nossas flores Consigo levou Vida nova Tudo a crescer Não é bom servir Ao Deus Senhor Se a dor E glorificar Sua glória Nos contou A andada Sua luz A Jesus Quero roubar Nosso maldo Nosso maldo Ele carregou Nosso maldo Nosso amor Nosso maldo Nosso maldo Nosso maldo Nosso maldo Nosso mal Nosso mal Nosso mal Nosso mal A andada Sua luz A Jesus Quero roubar O mar, o mar